Nesse final de semana eu vou tirar pra arrumar a casa. Não me espera. Mãe Carlo, fala com o teu pai aquele assunto. Eu já falei, mãe. Mãe Carlo, fala com o teu pai aquele assunto. É tipo vestido. Ah, como Deus quiser. Não sei como deve sentirti. Não está a pensar. Vai lá. Não sei como deve sentire. Não sei como deve sentire.